Bom dia, meus criadores de peixe em caixa d'água. Eu vou passar aqui uma dica para vocês aqui, muito importante. Isso aqui aconteceu comigo. Olha, a mídia biológica alternativa, ela é muito fundamental para ele economizar bactérias e nutrificantes, entendeu? A bactéria nutrificante. O que acontece? Eu vou colocar aqui uns canduíche aqui, que se chama mídia alternativa. É um canduíche, aquele de obra. Quando vocês forem comprar o canduíche, vocês levam, pedem para lá para cortar um pedacinho, para ver se afunda. Para ver se ela fica na superfície da água. Porque se ela afundar, para colocar no samp, ela não serve. Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu comigo. Eu comprei os canduíche, achando que era normal, mas eu não sabia, estava começando. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, o canduíche da mesma cor, o que fica na superfície, é o que é importante para o samp, que tem que flutuar, entendeu? Para as bactérias, para colonizar bactérias, nutrificantes. Olha, vou colocar aqui para vocês verem. Essa não vai afundar. Agora eu vou colocar aqui o canduíche da mesma cor, amarelo aqui. Vou colocar aqui, vocês vão ver que ele vai afundar. Entendeu? Ele não serve, esse que afunda, para o samp, ele não serve, porque tem que ficar na superfície, para ficar girando. Agora tem também aqui, os laranjas. Vou colocar para vocês aqui, esse já não afunda. Aqui, esse fica na superfície. Esse já serve também. Mas quer dizer também, que nem todos laranjas, esses canduíches laranjas, que ele fica na superfície também. Quando vocês forem comprar, vocês levam um copinho que seja, ou pedem para medir lá mesmo, pego para cortar um pedacinho, que depende muito da marca. Entendeu? Para vocês não perder o tempo, às vezes, se for ter um canduíche, ou comprar o canduíche, a ver se tem em casa aí. Vai ter o trabalho todo, de cortar ele todinho, para colocar no seu samp e ele vai afundar. Entendeu? Sempre que vocês fazem isso. Então, tá bom? Isso foi a dica bem rápida para vocês aí. Muito obrigado. Se for útil para vocês aí, entendeu? Vocês se inscreve, dá um like para mim aí. E ative o sininho, que isso é muito importante. Tá bom? Caiu, o YouTube vai identificar que vocês gostaram do vídeo. Tá bom? Deus te abençoe a todos. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus.